Peraí, peraí. Festa no AP. Festa junina. Junina no AP, né? Você tem uma foguera na sala do apartamento. Vai, chebola. Ei, tchau. Ei, tchau. Ô, maçaria. Ei, tchau. Você tem um? É. Peraí, não acho. 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 Já vou apontar, mas eu não vou conseguir tudo que eu queria. Taco, peço, malbito, apego, amigado. Burra a fogueira, mas que folheira Comecei a minha doente pelo palmo de cérebro Malucos, como sabem, como aqui os noventos Batei para o cintão, peguei moleque Certo bem, cura um ciclo mais prece E três, atira dos calandos Bocicado, varendo, várias ruínas Pô subindo, pô melando, de repente Sinto meu bolso bolino, tá tudo lascado A voz tá saindo, tá louco Rescindo a ruínas pro ver se ver Calam-me assim, começou a perder Mas não sabia o que ia acontecer A voz tá saindo no fren A voz tá saindo no fren A voz tá saindo no fren É pra mim no fren É pra mim Eita 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 Eu vou descer Eu falei esse episódio e não fui ao meu atrapalhado Eu tinha sempre no bigote de manegra pra dançar Ele sempre me deu na minha ousadia Quando chega na barraca, não era vento Eu queria ser o barcado dele Tinha uma galera O valor esquisito é o que eu me botei Os olhos dela vêm, pareci a única O aspecto da piscina não enxerga minha mão Fuleu a honra pra mim É mulher, me emociona, tem que ter no meu rito Uma vela tomadona E das corte grande quando eu ia chegando Na hora for saindo e a mulher me enxerga E mas quando eu ganhei doce Eu tinha um colchão que não tava com a raça Quando eu ia a sua boca eu pude precedendo Era um burro sul tolente, comecei a amar Ai que delícia Can you want it? Pirar o cu E ao corre É mentira É impigrisque É mentira É sempre doce É mentira E é do vale É verdade A fantasia nunca fez A fantasia nunca fez Ai 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 Gostoso Até a próxima E aí